Quase nove e meia da noite, olha lá, duas viaturas Rotã e Gepá aqui no bairro Presidente Roosevelt. Quem que te bateu? Esse aqui é meu ex-marido, tá? Não admite perder, não admite perder. Então peraí, deixa eu ver aqui, peraí. Mas não é barulho, não tem que ver a versão também. Passei aqui agora, vi ela, vi ela, vi ela com a boca sangrando, ela com a boca sangrando. Exo vende banho de tijolos uns aos outros. Quem agrediu quem aqui, afinal de contas? Na verdade, como você mesmo disse, é um trem amoroso. Um indivíduo, ele tem uma filha com aquela outra mulher ali e ele chegou aqui na praça e encontrou ela com outro indivíduo. Ele demonstrando descontentamento e ciúme por ela estar com outro indivíduo, ela, eles entraram em atrito verbal e esse segundo indivíduo que estaria com a ex-mulher do outro aí, que até então a gente não sabe o nome deles, foi até o supermercado, comprou uma faca e veio aqui pra acertar as contas com ele.